A Sebastiana tem diabetes e foi durante a virada solidária que descobriu que a glicose no sangue estava alta. Eu não tenho a fita para medir, acabou. Tem que esperar a gente pegar um dinheirinho para comprar, né? 50 reais um negócio da fita? Tem não. Por isso que eu vim aqui hoje para tirar a diabetes, mais ainda do que tudo. Já a Jossane veio pelo alimento. Ela tem quatro filhos e é doente renal. Apenas o marido está fazendo bicos e a situação lá na casa dela está bem difícil. A minha menina faz ainda uns bicos na feira hippie para ajudar a suprir a casa. Ela tem quantos anos? 14 anos. Ela falou, não, mas quando você está doente e não aguenta trabalhar, eu vou. A virada solidária da Igreja Universal foi uma ação feita simultaneamente em várias cidades do Brasil. Só em Goiás foram 86 municípios que receberam as doações e serviços. 1.785 cestas foram doadas e, ao todo, cerca de 6.600 pessoas beneficiadas. Vai suprir minha necessidade, né? Que hoje não está sendo fácil, mas que Deus possa estar abençoando cada um de nós e as pessoas que estão doando, fazendo esse grande benefício para as pessoas que estão necessitando neste momento. Quando você entra numa casa dessas, às vezes você pensa que o freezer está cheio, a geladeira está cheia. Tem pessoas aí que estão sem comer já há dias. Nós vimos que a situação aqui, principalmente nessa área, está muito, muito carente, sofrida. E nós chegamos aqui hoje para trazer um final de ano digno para todos que estão aqui. Nós arrecadamos os alimentos para matar a fome. A verdade é essa, as pessoas estão passando fome, passando necessidade. E elas não têm a quem recorrer. Aí é onde entra esse projeto do grupo EVG. Serviços como corte de cabelo, aferição de pressão, orientação espiritual e muitos outros foram oferecidos nessa ação solidária. Além desses serviços, também teve a doação das roupas. Várias peças que foram doadas ficaram aqui expostas, as pessoas chegaram e escolheram aquilo que era de mais agrado, da numeração. Também alguns sapatos aqui. E eu estou vendo a senhora fazer aqui a sua escolha. Eu queria que a senhora falasse sobre a importância desse trabalho aqui para vocês da região. Aqui, inclusive, além da pandemia, tem negócio de enchente, que vocês sabem, né? De vez em quando, já perderam muita coisa aqui, né? Devido a enchente também. Isso aqui é muito bom. As crianças ganharam algodão doce e pipoca. A escolinha infantil também foi montada no espaço. E a criançada adorou. Muito doce e muito gostoso. Eu estou gostando de algodão doce. Você gosta muito? Está gostoso isso aí? Faz muita diferença. Isso aqui é 15 dias de alimentação, né?